Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês essa casa localizada aqui na Rua Maria Isabel, Bairro Harmonia, em Canoas. Estamos aqui na sala do imóvel. Aqui temos a porta de acesso. Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Então aqui, toda a parte da sala aí, bem amplo o imóvel. É uma casa de três dormitórios, sendo uma suíte. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Primeiro dormitório do imóvel aqui, então. Aqui temos o segundo dormitório. Segundo dormitório aqui do imóvel. Temos um banheiro aqui. São três banheiros, contando o banheiro da suíte. Então aqui o primeiro banheiro, nessa parte inferior aqui. A suíte fica no segundo piso. Vou mostrar na sequência pra vocês. Aqui nós temos o segundo banheiro aqui da parte inferior. Pia, armário, sanitário, box de acrílico, chuveiro elétrico. Temos aqui a cozinha. Cozinha ampla, né? Ali outra porta de acesso. Então são duas portas de acesso, uma pela sala e outra pela cozinha. Então aqui a parte da cozinha. Olha só. Bem ampla aí a cozinha, então. Forro de PVC. Aqui a porta de acesso, né? Segunda porta de acesso. E aqui temos uma área de serviço. A área de serviço aí com tanque. Espera pra máquina de lavar. Bem iluminada aí a área de serviço. Também a possibilidade de transformar em garagem. Então bem ampla. Aqui nós temos o acesso ao segundo piso onde temos a suíte. Então eu vou mostrar pra vocês agora a suíte. Subindo aqui a gente tem acesso ao terceiro dormitório que é a suíte. Com ar-condicionado. Suíte aí com closet. Olha só. Aqui o closet da suíte. Uns armários aí. Sob medida. E aqui o banheiro. Banheiro com pia, sanitário. E chuveiro elétrico. Revestimento de cerâmica em todo o banheiro. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel. Agende uma visita com o de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar.